Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o fim, se não... Oi gente! Oi! Estamos aqui jogando o novo jogo no Wii. O Capitão América... O Soldado? Como é o nome? O Super Soldado. Capitão América Combater do Aydra. Lembra que você tava jogando ontem esse jogo e não tava conseguindo sair daí? É... É porque... É... Isso... Olha... Eu tô indo... Aí depois vai pra trás. Esse jogo é muito legal. Inclusive quem dublou, quem tá dublando o Capitão América é o cara que faz o Capitão América no cinema. Cris Evans. É o... Fez... Um... Também não voltei. Agora... Agora... Não... Não é pro outro lado, não? Você não consegue subir agora ali, não? Aonde? Vê se não tem alguma coisa pra você lançar o seu escudo. Não... Na parede e atrás de você. Ali... Tá vendo ali, não? Ó... Não tem um negócio ali? Vê se você consegue lançar o seu escudo ali, ó... Não... Aí você vai morrer... Ô... Morri... Eu não vou voltar ali. Ah, é ali mesmo, é? Você tava... Você tava voltando pro mesmo lugar, é? Olha... Ele lança o... O... O escudo dele. O escudo que parece um meronho. Ah, o escudo do Capitão América ele vai e volta, né? Mas por que esse labirinto? Você tem que ir lá pro outro lado, é? É... Chegar do outro lado e depois voltar. Nossa... Ele fica dando uns pulinhos. Fica dizendo pra ir pra trás. Oxê! Não, eu não queria ir pra ele, não. Eu queria ir pro outro. Ah, é? Tem que subir ali, é? Sobe ali. Ah, tá. Tá lá do outro lado, né? Será que não dá pra ir ali por cima, não? Eu preciso morrer pra fazer isso. Não, não. Não precisa, não. Não aparece mais nenhum. Ah, tá. Porque tem umas mangueiras, uns... canos ali em cima. Direto. Ela vai pra cá e depois vai pra trás. Você tá interpretando certo essas setas, rapaz? Pra cima. Ele tá mandando ir pra cima. Ele tá mandando ir pra cima. Não. Não é isso, não. Não. Mas como? Olha pra cima ali, se não tem alguma coisa que ele possa segurar ali. Tá vendo? A seta tá apontando pra cima. Não, não é acertar com o disco, não. É porque como eu faço isso, é... Dá pra ver melhor, porque assim não sobe. Aí, atrás de você não tem uma parede? Ai, meu Deus. Atrás, atrás. Pronto. Agora tente olhar pra cima aí. Aí, ela não tem aquele cano ali? Será que você não tem como subir naquele cano ali? Eu sei que a gente pode, eu faço. É, eu sei. Eu tô tentando, né? Será que a gente não vai conseguir sair desse lago verde elétrico nunca? Eu duvido que você passou. Você duvida que eu passe? Tá, então você consegue filmar e eu passar? É muito difícil porque fica parecendo um estreco. Os negócios... Fica aqui, a gente não passei pra trás. Aqui. Eu vou pra aí e depois pra aí pra aí pra trás. Acabar! Tá. Pronto, agora é a minha vez de tentar... Fazer as coisas. É, gente. Espero que ele consiga, porque eu que não consegui. É melhor você ter tirado pelo escudo, como eu fiz. Achei que podia subir aqui nesse muro aqui pra subir por aqui, ó. Acho que não vai, né? Tem que ser... Tem que ser aqui pelo caminho do parkour mesmo. Tô indo bem perto de você. Tô indo bem perto de você. Tô indo bem perto de você. Tem que ir pra onde? Pra cima, né? Pra cima Gente, só pra deixar claro A seta é quem guia ele É difícil, né? Olha pra esse chão Parece um lago cheio de piranha elétrica, né? Nossa Ele é muito grande Fabiano Metal tem que chegar Tá, sentar aqui Ele precisa chegar bem Deixa eu ver Não, ali depois já é fora da TV Ahn Talvez aquele negocinho azul, gente Deixa perto Fica Em foco, poxa Olha aquele negocinho azul É a alavanca Olha Só quer ver 's cries E aí O E aí P E aí Anda Ah, cadê você? Ah, cadê? Ah, cadê? E aí 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 Tem um último negócio ali Tem que esperar ele subir Vamos chegar lá, né? É, eu acho que não é para ser rápido não E aí Que chão é esse, velho? Parece água ácida Que água é essa? Parece ter um pouquinho de vermelho Parece ácido Misturado com a eletricidade É verdade Agora eu tento Agora eu tento Agora eu tento Você viu como é que é, né? Você é muito esperto Você também eu controle dois Às vezes Não é questão de ser controle dois Aí esse jogo só tem um controle Tá bugando, velho Bugando como? Olha Olha, gente Andando para trás Sozinho Você ativou a alavanca? Olha, olha, olha Estou andando sozinho, rapaz Você não pegou as estrelinhas não, né? Você nem liga para isso Ó, deixa eu ver se eu consigo achar Aí você é legal Já tem quatro Mas é para mirar em quatro coisas Mas é para mirar em quatro coisas Não é pular, não, rapaz É dar soco Ou jogar o escudo É para onde, rapaz? Eu já descobri como é que é Olha que manta aqui Você pulou antes o negócio apareceu Ou ela já tinha aparecido? Já apareceu Calma Não tenha pressa Aqui Para cá, para lá Ó Eu falei para você não ter pressa Não É porque eu não estava mexendo Olha Olha aí o bug Ó Eu não estou mexendo Mas o cara, ó Ó, fica Arrastando Para trás Oh, oh, oh Meu Deus É, ele deu um salto mortal para trás Olha aqui, gente Eu não estou andando Olha Ele fica, tipo Deslizando Olha Tira Aqui Sério Ele Desliza Olha Para isso Olha, gente Olha É culpa da cega Fica Deslizando Deslizando Foi isso que Você não ativou a alavanca Antes de chegar lá em cima Você não vai ter como voltar Não vai ter como Vai Vai Se matou Eu me matei Ó Mas essa não valeu Só porque Eu queria ativar a alavanca Viu? É Ai Minha promessa Só chega lá em Tepa 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 Se você não conseguir Essa vez Eu vou encerrar o vídeo Para quem está assistindo Vai ficar chato Tentando, tentando, tentando E não conseguindo Vai ficar pro meio Vai ficar pro meio Agora volte 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 um para trás Não, não é para esse não Batente esse aí Para ver se vai Não, não É o que? Você está voltando Aí você não vai conseguir Pular ainda não Pronto, chegou Chegou Ae Ué Poxa Quando esse aqui Sobe Quando esse aqui Sobe É Vê se tem algum controle aí A porta Aquela porta ali ó Aquilo ali não é a porta Não Se você encostar na lá Ela abre Bom, aí deve ser algum check point Espero para não ter que passar por aquilo de novo Destruir o alto-falante O rádio Onde que alguém fala Alto-falante Alto-falante Cadê rapaz? Hã? Ué, aí falou onde você pegou Abriu aquela porta ali Lembra? Sim Na prisão Que ali abre Aí você vai voltar para cá Tem que subir aquele negócio Aquele treco lá Pera Pera Vê se Vê se Vê se pegando essa Ah, você vai fazer o desafio do Zula É Ó, vai explodir Sai daí Eita Capitão América É retado Cadê? Terminou o desafio do jogo Por que que não ganhou? Eu acho que tem que entrar para aquela porta Ué Ué Entendi Entendi mesmo Tem que entrar para aquela porta Não essa Mas aquela Antes da cela de prisão Não Eu estou gravando Essa daí Eu acho Eu acho que é essa Não Aí vai direto ali naquele canal ali Aí vai direto ali naquele canal ali Pronto A alavanca está Não 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 sei que a alavanca estiver a sair Ela não está Será que você tem que voltar para acionar a alavanca de novo? Não Eu acho que é Oxe Então é que eles foram citados e não estão capulados Volta ali Ah, ó Está para baixo? O negócio não, né? É, gente Tchau Voltou para o mesmo ponto E a bateria está quase aí, ano Tchau, gente Até o próximo vídeo É Aí a gente diz no próximo vídeo se a gente conseguiu ou não, certo? Não Não se esqueça de se inscrever no canal, viu? E dizer o que você achou do vídeo Tchau, tchau Tchau